Deus manda dizer aqui pra alguém, Deus manda falar assim pro teu coração, se fortaleça, o inimigo está tentando machucar você no teu emocional, e sabe porquê que por vezes ele está conseguindo fazer isso? porque, ei, há muito tempo, você não está fazendo por você o que você deveria fazer, você está se deixando pra trás, em todos os aspectos, de todas as formas, de muitas maneiras, você está entendendo? você está se deixando pra trás, e Deus manda dizer, é tempo de se resgatar, é tempo de se resgatar, tem alguém aqui que bem sabe, ei, a tua vida espiritual está sempre ficando pra depois, não é? porque você sempre tem alguma coisa pra fazer, sempre tem alguém pra socorrer, sempre tem alguém pra ajudar, papai está dizendo, a tua vida espiritual está ficando pra depois, há quanto tempo você não consegue orar? há quanto tempo você não consegue ler a bíblia nesse lugar? há quanto tempo você não consegue entrar na presença de Deus pra ter um momento com ele? porque tem tanta coisa acontecendo, e quando você vê o dia já passou, e você deixou a tua vida espiritual pra lá, você está entendendo? Deus manda dizer assim pra você, é tempo de se resgatar, é tempo de se resgatar, é tempo de se resgatar, a tua vida espiritual, Deus manda dizer assim pra você, começa a cuidar começa a cuidar, sabe por quê? porque, ei, você é um soldado valente de Cristo aí onde você está mas sem as armaduras, sem, ei, sem o teu revestimento, sem, é, é, querido, sem as tuas armas espirituais você, ei, você vai estar mais vulnerável e será mais ferido pelo inimigo, você está entendendo? você está em guerra papai está dizendo aqui pra alguém, volta a orar, papai está dizendo aqui pra alguém, volta a dobrar joelho papai está dizendo, volta a clamar, volta a colocar louvores na tua casa, volta a ler a palavra, papai trouxe alguém até aqui pra dizer é tempo de se resgatar, eu sei que você está fazendo muita coisa por muita gente mas Deus manda dizer que, ei, se você não fizer primeiro por você aí, você não vai conseguir ajudar os outros por muito tempo porque o inimigo sabe disso, quando ele te vê sem revestimento, quando ele te vê mais estressado, quando ele te vê mais angustiado ele vem lá, sabe? só pra apertar mais um pouquinho, é, porque ele sabe, ele sabe onde você está vulnerável Deus manda dizer aqui pra soldado, eu estou falando pra soldado, eu estou falando pra guerreiros, eu estou falando pra gente que sabe que foi chamado pro campo de batalha pra gente que entende que o inimigo é, ei, que entende que o inimigo sabe, é astuto, ei, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus volta a fazer por você aquilo que você fazia antes se resgate nesse lugar, se resgate, sabe? se resgate nesse dia tão acumulado se resgate nesse dia tão preenchido se resgate nesse dia, sabe, tão é, se resgate, Deus manda dizer volta a orar, volta a ler a palavra, volta volta a adorar nesse lugar como você fazia antes, porque Deus manda dizer que você vai avançar, você vai comemorar muita vitória, você tem muita coisa pra alcançar nesse lugar, o inferno tá pensando que vai te destruir, mas você tem um general de guerra que está aí pra te guiar, você tem um general de guerra pra te orientar você não é um soldado sem tropa não, você não é um soldado sem liderança não, Jesus está contigo e ele manda dizer pra você, se revista, porque o ataque está grande, mas a vitória muito maior será neste lugar, você crê? Então declara aí, eu tomo posse da palavra abraço